O governo se apoia tanto no orçamento onde finaliza a construção da igreja em Moutin. Relaciona com a construção da igreja parroquia São José em Moutin, durante o parado, arcebispo arquidocésia metropolitana Dili Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva, a Teten, governo de Rússia e gabinete apoio à sociedade civil, apresentam na minha disponibilidade onde apoia o orçamento onde finaliza a construção da igreja em Moutin. A sociedade civil, a sociedade civil tem uma decisão para a continuação da igreja em Moutin. Mas, agora, a gente tem que avaliar a construção da igreja em Moutin. E, quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a tenderação da igreja em Moutin. Hoje, a gente tem que fazer a construção da igreja em Moutin. A gente tem que entender que a gente tem que sair de razão, e a gente tem que errar o outro, e o outro problema é. Então, a gente tem que entender que a gente tem que entender que a gente tem que entender. a gente tem que entender, e a gente tem que entender, a gente tem que entender, e 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 a gente tem que entender, A construção da igreja parroquia São José Moutin, na rua Iatina, Rihonrua, Sanolresin Lima, orçamento da construção apoia o Rússio Governo, um montante milhão todo. No sarano parroquiano, o Sira Mós contribui, mas a construção não é parado, tem o orçamento lá suficiente. Caratina, Governo apoia a subvenção milhão, Sanolresin Lima, Rússio Orçamento Geral do Estado, a igreja católica, mas o orçamento iracné lá inclui a construção da igreja São José Moutin. Romaldo Neves, Tito Silva, Xiamen.